É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Eu moro em um shadow, não você sabe? Não você sabe? Eu moro por fãs, eu moro por fãs, eu moro por fãs, eu moro por fãs O que eu sei? O que eu sei? Eu moro por fãs, eu moro por fãs Eu moro por fãs, eu moro por fãs, eu moro por fãs Eu moro por fãs Eu moro por fãs, eu moro por fãs, eu moro por fãs